Na entrevista, você tinha falado que essa coisa de chupar o pau, então eu vou ler o que a pessoa escreveu. Se ele disse que não achava que seria bom chupar uma piroca, experimentou chupar e acabou gostando, então por que não experimentar dá para saber se gosta ou não? Cara... Seus fãs não perdoam. Seus fãs não perdoam, eles acompanham tudo. Não, tem lógica o que ele falou, tem lógica. Mas sabe o Kiki, não, eu vou te falar, porque tem, como eu falei para você, tem muita gente que passa a mão na bunda nos shows, as pessoas ficam me enroçando, entendeu? Roçando o pau na minha bunda e tal. Cara, eu não sinto tesão, mas falando a grosso modo, quando alguém tenta colocar um pouquinho mais de coisa, tipo, em vez de passar a mão na bunda e tentar passar naquela região lá do buraquinho, eu brocho, meu pau amolece. Então eu te falo, respondendo a esse comentário, eu não vou gostar, porque se alguém me enroçando, meu pau já amolece, tipo, é porque eu não gosto mesmo. Pois é. E acreditem nos 100% ativos, porque se existe 100% passivo, você que está me assistindo agora, existe, tem muita cara que é 100% passivo. Muita gente, tanto que você vê aí, tem amigos meus que são tão passivos que não gostam nem que toquem no pau deles. Eu falo, não, nem toca no meu pau que eu não gosto. Então se existe passivos assim 100%, é porque existe 100% ativo também. Sim, claro. Outra coisa que, a gente já falou isso em vídeo, você já falou em outras entrevistas, e vira e mexe, tem a turma que vem encher o saco questionando, é o fato de você não se assumir gay, e falar que gosta de gente, isso e aquilo. Eu não vejo a necessidade de a gente assumir. Cada um é feliz do seu jeito, eu respeito os seus limites. Mas te incomoda isso? Cara, me incomodou já há um tempo. Hoje em dia eu não me incomodo mais, porque, como a gente estava conversando, deixe as pessoas imaginarem o que elas quiserem, né? Bem melhor. Fica no imaginário delas. Porque, assim, eu não me considero bi, nem gay, nem hétero. Mas tem uma necessidade boba, né? Da gente ter que se enquadrar, né? As pessoas têm necessidade de colocar a gente numa caixinha. E quando elas não conseguem colocar a gente nessa caixinha, elas não gostam de você. É tudo que é novo, as pessoas não gostam, né? Igual essa questão toda de, hoje em dia, tem cis, tem transgênero, essas coisas. É muita coisa nova. E como é muita coisa nova, como tudo que é novo, as pessoas rejeitam no início. Então, quando você... As pessoas não conseguem te colocar na caixinha que elas têm, é porque elas têm um armário pequeno, entendeu? Tem muita gente que tem armário pequeno. E aí, não tem a caixinha que você cabe. A pessoa não tem a gaveta que você é. Então, como a pessoa não tem essa gaveta, ela prefere a repulsa, ela prefere te apedrejar, falar mal de você. Porque ela não te entende. Agora, quando você encontra uma pessoa que tem várias gavetas, que tem um armário maior, tem a gaveta que você é, é muito mais fácil. Porque a pessoa vai e consegue te colocar lá. Por exemplo, na caixinha que eu sou, é uma caixinha que não tem preferência sexual. A minha preferência sexual, o que me estimula sexualmente em alguém, é a atitude. Não é aquela atitude de falar, ah, vem cá, vamos lá. Não, não é essa atitude. É a atitude que eu falo da forma da pessoa ser. Eu me apaixono muito pela forma que a pessoa é. Tipo, reparando mesmo o jeito que a pessoa anda, o jeito que a pessoa gesticula, o jeito que a pessoa fala a voz, sabe? Um, a pessoa me deu um bom dia. Eu já começo a analisar a postura. Eu acho que é isso que me dá tesão em alguém. É a postura dela. É como ela se... Tem a postura referente ao mundo, sabe? E como trata as pessoas e tudo. Eu acho que o meu tesão está aí. Eu consigo me apaixonar por alguém pelo jeito da pessoa. Não porque ela tem cabelo grande, porque ela é homem, ela é mulher, ou ela é trans. Enfim, LGBTQIA+. Mas não é nada disso. É a atitude mesmo da pessoa. A mulher pode ser uma mulher que tem uma atitude de diva, sabe? Aquelas mulheres... O que me dá tesão em uma mulher... Em primeira mão isso. O que a gente me pergunta. O que me dá tesão em uma mulher é aquela mulher que tem aquele olhar que manda você se foder sem falar? Não. Não sei se você já conheceu mulheres assim. Tem mulheres que olham para você e você consegue entender no olhar dela... Olha, eu não digo que ela é sua mulher, mas tem homem que olha assim e parece que já te come com o olhar. Eu acho que isso conta muito, né? Até por isso que eu prefiro mais as coisas mais normais. Porque quando a gente pega, sei lá, alguém que você acha muito, às vezes vai ficar lá naquele pedestrão, né? E quando você pega aquela pessoa que realmente está, a gente sente a tesão no outro. E aquilo faz toda a diferença. Quando eu vou te falar, eu já passei por isso e não é a culpa da pessoa esse pedestal que você fala. É porque colocaram a pessoa lá e ela não sabe como sair. Pois é. É igual a questão da Xuxa, a Xuxa Loura sai do palco, eu já ouvi essa expressão. Porque, por exemplo, eu, hoje em dia, eu tenho um pouco mais dessa maturidade. Tinha me colocado num pedestal muito alto, que é aquele pedestal do ativo, igual eu te falei, né? 100% e tal, para uma pessoa mal encarada, que ninguém gosta. Eu ainda estou nesse pedestal, porque tem muita gente que ainda acha que eu sou assim. Mas a gente não tem culpa, porque não foi a gente que se colocou lá. Então essa pessoa que você fala que ela é intangível, igual uma casa lá, falou para mim de Santa Catarina, mandou mensagem, aí uma das pessoas que trabalham nas minhas redes sociais me mostrou o print falando, ah, porque ele é intangível. Tipo, não é questão de ser intangível, é você saber chegar na pessoa, sabe? Tipo, se você não falar com as palavras corretas com alguém, você não vai adquirir a atenção daquela pessoa. Se a pessoa não chegar com as palavras corretas comigo, falando comigo, a pessoa não vai ter o que ela quer de mim, porque ela não soube usar as palavras corretas. Então tudo é isso na vida, sabe? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto